Você partiu Minha tristeza eu não pude explicar meu bem Mas assim mesmo não perdi sua visão E apertando ao peito a cruz do meu rosário Ao Deus do amor por você pedi perdão Você passou a conviver junto às mentiras E por sinal também aprendeu a mentir Você não soube conservar o amor sincero No coração de quem amava sem fingir Deixou de ser aquela fiel companheira Mudou também até os modos de sentir Permita a Deus que eu não a encontre sofrendo Pra que não ouça o que não gosta de ouvir Você passou a conviver junto às mentiras E por sinal também aprendeu a mentir Você não soube conservar o amor sincero No coração de quem amava sem fingir Deixou de ser aquela fiel companheira Mudou também até os modos de sentir Permita a Deus que eu não a encontre sofrendo Pra que não ouça o que não gosta de ouvir Eu soube conservar o amor sincero Eu soube quem amava sem fingir Eu soube quem amava sem fingir Pra que não o que não gostava de ouvir Eu soube quem amava sem紋